A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sábio Mimir, guardião do poço. Quero seu conselho. Você que procura a imortalidade talvez a encontre nestas águas. Mas há um preço. Como tudo. O Hidromel não é mágico por si só. Ele requer a água sagrada do poço de Mimir pra ser fermentado e finalizado. Antes de pegar esta água, você precisa despejar nela o sangue do Zayzer. Para que lembre de você, ela precisa conhecê-lo. Entregue uma parte de si para a água que nutre a árvore do mundo. Só então você alcançará aquilo que deseja. Você mesmo perdeu muito pela sabedoria. Degolado por aqueles que não valorizaram seus ensinamentos. Minha Huger está aqui. Isso é o que importa. Eu aprendi a viver incompleto como você aprenderá. E se eu fizer esse sacrifício? O que será? Em meio à fúria da morte e da ruína, a árvore do mundo será seu abrigo. Seu corpo morrerá. Mas sua Huger viverá aqui. Com o tempo, você renascerá. Em um novo mundo surgido das cinzas do velho. Você confia mesmo nesse exotismo? Preciso acreditar, pois há alguém que amo muito, que depende disso. E não há nenhum outro jeito? Nenhum. Parece que não tenho escolha. Você nunca teve. O quanto você sacrificaria para se livrar dos grilhões do destino? Você daria sua língua? Sua mão? Sua visão? Daria tudo isso e até mais. Sua visão? Sua visão? Está feita. O sacrifício foi realizado. Quem quer que beba desse hidromel será lembrado pela árvore do mundo. E você? Qual é o seu sacrifício? Minha liberdade. Essa transgressão não será perdoada por Sutton e Gunlord. Eles vão me caçar até os confins dos Nove Rinhos. O que eles são pra você? Dividíamos o poder por um tempo. Um trio nobre. Como o pai, mãe e a voz sagrada. Seis vezes nós tentamos cegar as presas de Ragnarok. E seis vezes nós falhamos. O hidromel seria a sétima. Mas eles temiam o mal que isso poderia causar aos humanos. Então eles o trancafiaram e me expulsaram de Uthgard. Com seu esforço, você devolveu a mim o que era meu. As cinzas do meu marido. Ele fez o seu sacrifício pelo conhecimento. Adaptando o hidromel, talvez eu possa desfazer antigas mágoas. Faça o que quiser. Eu já me cansei deste reino maldito. Brilhante. Alívio do meu coração. Amado. Dessa vez eu não vou falhar. Terminei esta tarefa. Agora vou a Asgard salvar meu povo. Acordalhante. Mães. conscious. A CIDIA. A CIDIA.